As melhores, na melhor! Divulgações e história de um que conquista A bebida quando não te mata, ela te humilha Alô, Júnior! Alô, Juninho! Tamo chegando em São Paulo, bebê! No meu estado normal Eu não teria nem pisado aqui No meu estado normal Eu não teria feito o que eu fiz Se eu pedir pra voltar E ainda por cima eu falei que te amava Vai ter que me desculpar É que minhas palavras estavam embriagadas A bebida quando não te mata, ela te humilha Cada coisa que a gente faz que a desduvida Cancela o retorno É que eu tava de fogo Quando vi a gente já tava em cima do outro A bebida quando não te mata, ela te humilha Cada coisa que a gente faz que a desduvida Cancela o retorno É que eu tava de fogo Quando vi a gente já tava em cima do outro Cancela o retorno Cancela o retorno É que eu tava de fogo Quando vi a gente já tava em cima do outro Se eu pedir pra voltar E ainda por cima eu falei que te amava Vai ter que me desculpa Vai ter que me desculpa É que minhas palavras estavam embriagadas A bebida quando não te mata, ela te humilha Cada coisa que a gente faz que a desduvida Cancela o retorno É que eu tava de fogo É que eu tava de fogo Quando vi a gente já tava em cima do outro A bebida quando não te mata, ela te humilha Cada coisa que a gente faz que a desduvida Cancela o retorno É que eu tava de fogo Quando vi a gente já tava em cima do outro Cancela o retorno É que eu tava de fogo Quando vi a gente já tava em cima do outro Se quer um conselho Vaza que ainda tá em tempo Enquanto não passa do beijo Vai conseguir sair ilenço Mas se quer tentar Tenta, mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo Isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Faz o basiquim Porque se der tapa ela lembra de mim Puxão de cabelo Ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o basiquim Porque se der tapa ela lembra de mim Puxão de cabelo Ela lembra de mim Pode tomar um, viu? Pode tomar pensando nela Que não faz mal não Eita música A rocha Se quer um conselho Vaza que ainda tá em tempo Vaza que ainda tá em tempo Enquanto não passa do beijo Vai conseguir sair ilenço Vai conseguir sair ilenço Vai se quer tentar Tenta, mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo Isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Faz o basiquim Porque se der tapa ela lembra de mim Puxão de cabelo Ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o basiquim Porque se der tapa ela lembra de mim Puxão de cabelo Ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o basiquim Avisa que o menino chegou Se é uma igreja sem falando de amor Chama! NR Divulgações O Estouradinho de Conquista Me apaixonar foi a pior coisa que eu fiz Me aventurei nessa paixão E só sofri Você viu que estava errada E veio me procurar Dizendo que está sofrendo E eu não vou acreditar Você não soube perceber Que eu era o seu amor E fui perfeito pra você Você não soube perceber Que eu era o seu mãozinho E você era minha bebê Você não soube perceber Que eu era o seu amor E fui perfeito pra você Você não soube perceber Que eu era o seu mãozinho E você era minha bebê Me apaixonar foi a pior coisa que eu fiz Era melhor ter ficado solteiro Arrocha! Me apaixonar foi a pior coisa que eu fiz E aventurei nessa paixão E só sofri Você viu que estava errada E veio me procurar Dizendo que está sofrendo E eu não vou acreditar Você não soube perceber Que eu era o seu amor E fui perfeito pra você Você não soube perceber Que eu era o seu mãozinho E você era minha bebê Você não soube perceber Que eu era o seu amor E fui perfeito pra você Você não soube perceber Que eu era o seu mãozinho E você era minha bebê Iê, iê, iê Que eu era o seu mãozinho E você era minha bebê Me apaixonar foi a pior coisa que eu fiz Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana Seu feed não é eu Tá claro que sua decisão de me deixar Tinha fundo pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas, erradas Haja colírio, preço, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de despeito Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio, preço, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Avisa que o menino chegou Falando de amor Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas, erradas Haja colírio, preço, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de despeito Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio, preço, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Vai sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Volta a desgramada Não aguento mais ficar com esses olhos bebê NR Divulgações O Estouradinho de Conquista Esse é Michael Wesley Falando de amor Essa é pra beber Tô aqui dentro do carro Pensando em você Fumando um cigarro Pra ver se a mim diz um pouco essa deprê Não te esqueço, não consigo O teu cheiro tá impregnado aqui do meu lado No banco do passageiro Tu tem que voltar Se não teu nego vai sofrer Não existe outra que me faz feliz Eu só penso em você Tu tem que voltar Se não teu nego vai sofrer Se tu não voltar Vou morrer de fumar Vou morrer de beber Volta, bebê Não te esqueço, não consigo O teu cheiro tá impregnado aqui do meu lado No banco do passageiro No banco do passageiro Tu tem que voltar Se não teu nego vai sofrer Não existe outra que me faz feliz Eu só penso em você Tu tem que voltar Se não teu nego vai sofrer Se tu não voltar A rocha A rocha Bota esse violão pra chorar, bebê NR Divulgações O Estouradinho de Conquista Pega o Guanabara e vem, nega Vem matar a saudade do teu nego Alô, mermô, lança e quareano Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo do meu Namora à distância Dá muita saudade Se tu me ama Se tu me ama Mudar de cidade Prova Quem me ama Arruma a bala e vem-se embora Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Deixa eu juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo do meu Namora à distância Dá muita saudade Se tu me ama Se tu me ama Mudar de cidade Prova Quem me ama Arruma a bala e vem-se embora Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim que eu cuido de mim que eu cuido de ti também Oh, Michael Wesley falando de amor Essa é pra aquele casal que depois da briga o sexo é mais gostoso Se você falar não pra ela, cidadão, outro dia cê tá arrependido, viu? O que foi dito meu foi pensar no sobro, não põe culpa no seu copo Tá aqui com a fala arrastada, cheiro de balada, nem chupa uma bala pra disfarçar Caçou seu batom, nem pensou em retocar, mas as voltinhas do mundo fez você voltar Eu vou me arrepender de não deixar você subir, fazer sua culpa descer Zoando em cima de mim O meu corpo joga contra o meu coração Eu tô com raiva de você, mas no teu corpo não Eu vou me arrepender de não deixar você subir, fazer sua culpa descer Zoando em cima de mim O meu corpo joga contra o meu coração Eu tô com raiva de você, mas no teu corpo não Eu vou me arrepender O que foi dito meu foi pensar no sobro, não põe culpa no seu copo Tá aqui com a fala arrastada, cheiro de balada, nem chupa uma bala pra disfarçar Caçou seu batom, nem pensou em retocar, mas as voltinhas do mundo fez você voltar Eu vou me arrepender de não deixar você subir, fazer sua culpa descer Zoando em cima de mim O meu corpo joga contra o meu coração Eu tô com raiva de você, mas no teu corpo não Eu vou me arrepender O meu corpo joga contra o meu coração Eu tô com raiva de você, mas no teu corpo não O teu corpo não A ONG e Guilherme, tamo junto Sucesso! NR Divulgações, o Estoura de Conquista Botei um rastreador do carro Com medo de sofrer algum assalto Mal sabia eu Que o perigo morava comigo Quando olhei A localização do aplicativo Pensei, eu fui roubado, eu fui traído Saí correndo pra aquele endereço Chorei na hora Chorei na hora Quando eu vi meu amor saindo Do motel dentro do meu coroa Chorei na hora Chorei na hora Quando eu vi meu amor saindo Do motel dentro do meu coroa Chorei na hora Chorei na hora Quando eu vi meu amor saindo Quando eu vi meu amor saindo Quando eu vi meu amor saindo Do motel dentro do motel dentro do meu coroa Chorei na hora Chorei na hora Eita que é muito sofrimento pra um homem só, viu? Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Amigo, amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar as suas revoadas Porque meu coração aí desceu Não, não posta nada Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar É Michael Wesley falando de amor Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar Vou aceitar a sua decisão Só não vem mentir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração aí desceu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar É Michael Wesley falando de amor Sucesso do Astro, Tasciso do Acordeon NR Divulgações, o Estouradinho de Conquista Tô indo embora na marra, na fuça Tô arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero, te amo pra porra Eu vou sentir saudades Eu vou sentir saudades, mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora, mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô lendo E quando vejo eu já tô lendo Do teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende E a gente se entende pelado Pelado, pelado, pelado Mas eu sempre volto Pelado, pelado, pelado E quando vejo eu já tô lendo E quando vejo eu já tô lendo E quando vejo eu já tô lendo O teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado, pelado, pelado Pelado, pelado Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de coça Posso amor dar uma aposta Tô vindo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô lendo Do teu corpo, sua dor Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado Pelado, pelado Seu Maicon é seu vivo! Sucesso do meu gato na trânsia, vamos na trânsia, vamos na trânsia, vamos na trânsia Vamos lá, vamos lá, vamos lá Arrocha NR Divulgações, o Estouradinho de Conquista Isso é Maicon Wesley falando de amor Será que a cama dela ainda tá vazia? Ou já tem outro acordando ela com um beijo de bom dia Do jeito que eu fazia Eu já tô sofrendo antecipadamente Só de imaginar ela na hora cá Rasgando o travesseiro com o dente Se alguém me dar meu bebê E colocar ela pra mim Me esquecer O que é que eu vou fazer Se alguém me dar meu bebê E colocar ela pra mim Me esquecer Me esquecer O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer Eu já tô sofrendo Eu já tô sofrendo antecipadamente Eu já tô sofrendo antecipadamente Só de imaginar ela na hora cá Rasgando o travesseiro com o dente Se alguém me dar meu bebê Se alguém me dar meu bebê E colocar ela pra mim Me esquecer O que é que eu vou fazer Se alguém me dar meu bebê E colocar ela pra mim Me esquecer O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer Divulgações e história de um de conquista. Isso é o Michael Wesley, falando de amor. Me olho, te olho, paquero, paquere, e daí então, bateu a química. Me beijou, amei, me entreguei em teus braços, já estava perdido. Mas no começo tudo é flores, aí veio os ciúmes e a gente brigou. Você me pediu um tempo, mas tem o tempo a cabo, uma história de amor. Estou sofrendo por amor, estou com bem-vente, amor. Estou chorando por amor, mas é esse amor que eu quero aqui. É você que eu quero pra mim. Me olho, te olho, paquero, paquere, e daí então, bateu a química. Me beijou, amei, me entreguei em teus braços, já estava perdido. Mais um começo tudo é flores, aí veio o ciúme e a gente brigou. Você me pediu um tempo, mas nem o tempo a cabo, uma história de amor. Estou sofrendo por amor, estou com raiva desse amor. Estou chorando por amor, mas é esse amor que eu quero pra mim. Estou chorando por amor, mas é esse amor que eu quero pra mim. É você que eu quero pra mim. Me olho, te olho, paquero, paquere, e daí então, bateu a química. Me beijou, amei, me entreguei nos teus braços, já estava perdida. Michael Wesley E a fera do amor Fotos e lembranças espalhadas pelo chão Aqui nesse quarto, sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Uma e quinze da manhã Tomando meu uísque, pensando em ti Esperando amanhecer Esperança de te ver comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer Feliz Arrocha, bebê E sua boca é minha Dome na minha E o que que as tuas tão fazendo tão sozinha Eu não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem um corpo Tá difícil, deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber? Eu tô arrependido Porque não falei do seu ouvido As frases de amor que não falei Não é o nosso cobertor Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber? Eu necessito ter de volta o teu calor E sua boca é minha Dome na minha E o que que as tuas tão fazendo tão sozinha Sua boca é minha Dome na minha E o que que as tuas tão fazendo tão sozinha Ai, ai, ai Boca minha Você me quer só por um momento Você me tem na hora que quiser Não consigo um jeito de deixar você Porque eu te amo demais, mulher Quando estás com fome de amor Você me chama correndo e eu vou Depois que está satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida Que você usa, abusa e brinca E como brinca? Sou humilhado pelos meus amigos Trocar meu nome pra mexer comigo Minha família, todos protestam Diz que eu não presto, que eu sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar, sei que vou sofrer Hoje estou no beco sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consiga dominar você A rocha pra tomar uma, viu, bebê? Alô, Chico! No Chico Romas Bá, tamo junto, filho Vai com calma aí, moça Criança, acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? E conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase sedento Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí, se vale a pena A gente se deixar agora Ou é você só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí, se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? E conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase sedento Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí, se vale a pena Pra gente se deixar agora Ou é você só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco igual eu tô aqui Daqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí, se vale a pena A gente se beijar agora Ou é você só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Que cê dá uns beijos e depois vai embora Avisa que o menino chegou Como dois e dois são quatro Tenho certeza que eu não tô errado Seu sentimento é só dentro do quarto Eu tô cansado desse amor pendente Que só tem eu e nunca tem a gente Pode doer, mas não vai ser pra sempre Vai, me libera Já que você não me completa Não serve, não presta Se você só quer me usar Não quer me assumir Para de me iludir Para de me iludir Se você não sabe amar Se eu não sou nada pra ti Para de me iludir Para de me iludir Como dois e dois são quatro Tenho certeza que eu não tô errado Seu sentimento é só dentro do quarto Eu tô cansado desse amor pendente Que só tem eu e nunca tem a gente Pode doer, mas não vai ser pra sempre E vai, me libera Já que você não me completa Não serve, não presta Se você só quer me usar Se você só quer me usar Não quer me assumir Para de me iludir Para de me iludir Se você não sabe amar Se eu não sou nada pra ti Para de me iludir Para de me iludir Para de me iludir Se você não sabe amar Aô, essa é pra ouvir Tomando uma, viu? Tá liberado A rocha Você vai com Wesley NR Divulgações Estouradinho de Conquistas O meu estado normal Eu não teria nem pisado aqui No meu estado normal Eu não teria ver o que eu fiz Se eu pedi pra votar E ainda por cima falei que te amava Vai ter que me desculpar É que minhas palavras estavam embriagadas A bebida quando não te matem Ela te humilha Cada coisa que a gente faz Que é desumida Eu sei lá É que eu tava de pouco Quando vi a gente já tava em cima do outro Quando vi a gente já tava em cima do outro Se eu pedi pra votar E ainda por cima do outro E ainda por cima falei que te amava Vai ter que me desculpar É que minhas palavras É que minhas palavras estavam embriagadas A bebida quando não te matem A bebida quando não te matem Ela te humilha Cada coisa que a gente faz Eu sei lá Eu sei lá É que eu tava de pouco Quando vi a gente já tava em cima do outro Eu sei lá É que eu tava de pouco Quando vi a gente já tava em cima do outro Este show tem a marca Renato Divulgações Estouradinho de Conquista Tchau